Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá meu povo, minha pova querida! Vamos lá pessoal! Mais um conteúdo de matemática e dessa vez no capítulo 3 está falando sobre dividindo e resolvendo. E a primeira coisa que nós vamos ver nesse capítulo é a divisão exata e a divisão não exata. Tia Lia, quando que a divisão é exata e quando que a divisão não é exata? Vou te mostrar. Lá no livro está falando o seguinte, a professora quer organizar, a professora Maria, nem falei o nome da professora, a professora Maria quer organizar 36 cadeiras em filas com 6 cadeiras em cada uma no pátio da escola para uma apresentação de teatro. Sobrarão cadeiras? Desenhe as cadeiras que faltam e em seguida complete as frases. Então, em uma fileira, a tia Lia vai desenhar aqui para vocês. Não vou desenhar a cadeira, porque vocês sabem que a tia Lia não desenha bem, mas eu sei que vocês desenham melhor do que eu. Vou fazer bolinhas, tá certo? Ou tracinhos, melhor tracinhos. Em uma fileira, então, tem seis cadeiras. Então, aqui ó, primeira fileira, a tia Lia vai escrever, tá? Ó, primeira... Vou botar só a primeira, cadeira. Vocês já sabem que é a primeira fileira. Bom? Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis cadeiras. Então, aí na primeira fileira do livro tem só uma, duas, três cadeiras. Vocês vão ter que desenhar as outras três, tá bem? Nos espaços que estão em branco. Segunda, que é a segunda fileira. Aí vão mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na segunda fileira, no livro, tá faltando só uma cadeira, que é a que você vai desenhar. Só tem cinco, você tem que desenhar mais uma. E ali, para preencher, logo aqui em cima, tá falando o seguinte, ó, duas fileiras tem... Quantas cadeiras nós temos em duas fileiras? É só eu contar. Se uma fileira tem seis, se eu contar com a segunda fileira, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze. Então, duas fileiras tem doze cadeiras. Então, vai colocar o número doze ali. Onde está duas fileiras tem doze cadeiras, ok? Vamos para a terceira fileira. Terceira fileira. Mais seis cadeiras. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis cadeiras. Na terceira fileira ali do livro não está faltando nenhuma cadeira. Então, vai ter que desenhar nada. Mas quantas, quantas cadeiras tem em três fileiras? Se eu já tinha doze em duas fileiras, se eu contar a terceira fileira, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito cadeiras em três fileiras. Vou para a quarta fileiras. Mais seis cadeiras nessa quarta fileira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cadeiras. Ali na quarta fileira tem que desenhar uma cadeirinha. E para completar, quatro fileiras tem, aqui tinha dezoito. Se eu contasse as três fileiras, tinha dezoito. Agora é mais uma fileira. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Então, em quatro fileiras tem vinte e quatro cadeiras. Vou para a quinta fileira. Mais seis cadeiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na quinta fileira tem que desenhar uma cadeirinha também, que só tem cinco. E se aqui eu tinha vinte e quatro, mais seis cadeiras. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Então, em cinco fileiras tem trinta cadeiras no total. Ok? Vou para a sexta e última fileira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na última fileira ali do livro está faltando uma cadeira. Se em cinco fileiras eu tinha trinta cadeiras, agora mais seis. Trinta e um, trinta dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco e trinta e seis. Então, em seis fileiras tem trinta e seis cadeiras. Como é que fica essa divisão, tia Lia? Vou colocar. Trinta e seis cadeiras dividido por seis fileiras ficará seis cadeiras em cada fileira. Ok, pessoal? Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis cadeiras dividido por seis fileiras fica o resultado seis cadeiras em cada fileira. Ok? Lembrando do macete da tia Lia. Qual é o macete da tia Lia? Aqui, ó. Pra eu saber se tá certo. Eu multiplico o resultado com o número que vem antes do resultado, que é o divisor. Então, seis vezes o seis é igual ao trinta e seis. Não fica nada do lado de fora. Tá bem? Então, poderão ser formadas quantas fileiras e não vão sobrar cadeiras? Tem alguma cadeira do lado de fora? Nenhuma. Então, poderão ser formadas, ó, seis fileiras com seis cadeiras em cada uma. Não ficou nenhuma cadeira sobrando, não ficou um com mais, um com menos, tá certo? Então, se não ficou, não faltou nenhuma cadeira do lado de fora pra eu dividir ainda, quer dizer que o resto da minha divisão deu zero. Não sobrou nada pra eu dividir ainda. Então, o resto é zero, né? Tá tudo certinho, tudo divididinho, cada um no seu lugar, tudo ok. Então, quando o resto de uma divisão é zero, isso significa que a minha divisão, ela é exata. Não sobrou nada ainda pra eu dividir. Tá certo? Tia Lia, e quando que a minha divisão, ela não é exata? Quando sobra ainda alguma coisa pra eu dividir. Tá bem? Então, se ainda sobra alguma coisa pra eu dividir, que ficou do lado de fora, não deu pra eu continuar, restou, e tia Lia, restou três do lado de fora, restaram quatro. Vamos dizer, exemplo, que aqui tivesse sobrado cadeira ainda, e eu não posso conseguir colocar igualzinho. Se tivesse sobrado três cadeiras aqui do lado de fora, por exemplo, eu ia conseguir colocar a mesma quantidade em todas as fileiras? Não. Eu ia botar uma aqui, uma aqui, uma aqui, ia ficar faltando ainda a quarta, a quinta e a sexta fileira. Então, a quarta, a quinta e a sexta fileira ia ficar com menos do que a primeira, a segunda e a terceira. Não ia ser uma divisão justa, não ia ficar igual. Eu não ia dividir igualmente. Então, as três cadeiras ficariam do lado de fora. Eu não ia poder colocar aqui. Então, ia restar quanto? Ia restar zero? Não, ia restar três. Ia ficar lá fora, eu não ia conseguir dividir. Então, se restou do lado de fora, que eu não vou conseguir dividir, não restou zero, restou um, restou dois, ou restou três do lado de fora, então quer dizer que essa conta minha, ela não é exata. Ela não restou zero. Tá certo? E o livro traz um exemplo sobre isso. E se fossem... Olha lá a pergunta da menina. E se fossem quarenta cadeiras? Quantas fileiras, com seis cadeiras em cada uma, poderiam ser formadas? Sobrariam cadeiras? Se fossem, em vez de trinta e seis, fossem quarenta. Então, vamos dizer que aqui, ó... Já dividi as trinta e seis, não dividi? Dividi. Beleza. As trinta e seis estão todas organizadas. De trinta e seis para chegar a quarenta, faltam quanto? Isso mesmo, quatro. Então, eu ainda tenho, ó... Quatro cadeiras... Ixi, vou botar outra cor. Acho que essa aqui vai. Ainda tenho quatro cadeiras aqui do lado de fora. Vou pegar essa cadeira, colocar aqui na primeira fileira. Ok. Pego a segunda cadeira, boto na segunda fileira. Ok. Pego a terceira cadeira, boto aqui na terceira fileira. Ok. Pego a quarta cadeira, boto aqui na quarta fileira. Ok. E na quinta e na sexta? Ué, tia Lia. Não tem. Então, quer dizer que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fileira ficaram com mais cadeiras do que a quinta e a sexta? Sim. Pode isso? Não. Então, o que eu vou fazer com esse quatro aqui? Vou deixar do lado de fora. Então, qual o resto da minha divisão quando eu faço 36? Desculpa. Quarenta dividido por seis. Dá zero? Fica sem nada ainda para eu dividir, para eu colocar ali? Não. Ficam quatro, mas que eu não vou conseguir botar aqui. Então, vai ficar quatro do lado de fora. Então, se eu for dividir quarenta por seis, vai dar o numerozinho lá que a gente colocou, mais quarenta dividido por seis, o resto vai ser igual a quatro. Por quê? O resto é igual a quatro. Porque ficaram quatro do lado de fora que eu não vou conseguir dividir. Tá certo? Então, nesse caso, a minha divisão, ela não é exata. Porque ainda restou o número do lado de fora. O resto não foi zero. O resto foi um número diferente do número zero. Ou um, ou dois, ou três, ou quatro, nesse caso. Tá bem? Então, quando o resto de uma divisão é diferente de zero, dizemos que a divisão, ela é não exata. Sobrou ainda do lado de fora. Eu não vou conseguir dividir, infelizmente. Vamos para o próximo. Página 27, vocês terão que fazer sozinhos. Atividade interativa a gente faz na nossa aula online, tá bem? Número dois. Calcule e classifique cada divisão em exata ou não exata. Cinquenta dividido por dois. Se eu tenho cinquenta livros para dividir para duas pessoas, vai dar para eu dividir certinho, igualzinho? Eu vou ficar com uma parte e o colega vai ficar com a outra parte. A mesma quantidade? Eu vou ficar com a mesma quantidade que o colega? Vai ver lá. Sobrou alguma coisa para eu dividir, que não vou conseguir dividir com os dois? Ou o resto foi zero? Ah, tia Lia, consegui dividir tudo. Não restou nada do lado de fora, todo mundo ficou com a mesma quantidade de livro, tudo ok. Então, se ficou tudo ok, não restou nenhum livro do lado de fora, a divisão é exata. Mas se sobrou ainda livro do lado de fora, que você não vai conseguir dividir nem para mim, nem para o colega, porque se dividir ele vai ficar com mais do que eu, ou eu vou ficar mais do que ele, então, essa divisão é não exata. Então, tem que ver aí, tá bom? A letra B, dezenove dividido por quatro. Se eu tenho dezenove livros para dividir para quatro crianças, qual vai ser o resto? Vai sobrar alguma coisa? Para eu dividir ainda, que eu não consigo dividir? A divisão é exata ou a divisão é não exata? Vê aí. Número três. Observe o que Caio e a Melissa concluíram. Lembra do Caio e da Melissa? Acho que esses são diferentes, né? Eu tinha oito morangos, o Caio falando, para dividir igualmente entre Melissa e mim. Cada um ficou com quatro morangos, e não sobrou nenhum morango. A divisão de oito por dois é exata. Então, o número oito é par. Aí, a Melissa falou assim, eu tinha treze pêssegos para dividir igualmente entre Caio e mim. Cada um ficou com seis pêssegos, e ainda sobrou um pêssego. Então, ficou seis pêssegos para Melissa, seis pêssegos para o Caio, mas sobrou um do lado de fora. Se a Melissa ficar com esse um, o Caio vai ficar com menos do que ela. E se ela der para o Caio, a Melissa vai ficar com menos pêssegos do que o Caio. Então, dá para dividir esse um entre os dois? Não. A divisão de treze por dois não é exata. Então, o número treze é impar. Então, toda vez que você for dividir um número por dois, por exemplo, seis, vou dividir seis morangos. Três para mim, três para a Tia Dani. Certinho. Não sobrou nenhum morango do lado de fora. Mas e se eu tivesse sete morangos? Três para mim, três para a Tia Dani, três mais três, seis, a noção sete. Então, vai ficar quantos do lado de fora? Um. Então, o número sete é par ou ímpar? Ímpar. Porque o par é quando dá para dividir igualzinho para duas pessoas. Está bem? Agora, descubra se o número é par ou ímpar. Lembra que a Tia Lia deu o exemplo do sete. Se a letra A é trinta e sete, está terminando em sete, o número trinta e sete, ele é par ou ímpar? E na letra B, o sessenta e dois, número terminado em dois. A gente já viu aqui par ou ímpar, a Tia Lia já falou com vocês, hein? É só pensar do um, dois, do zero, na verdade do zero, até o nove. E aí? O número terminado em dois, ele é par ou ímpar? Na letra C, 128, número terminado em oito, é par ou ímpar? E na letra D, 213, número terminado em três, é par ou ímpar? Vê aí. Faz a divisão. Faz a divisão direitinho por dois. Lembrando que saber se é par ou ímpar, tem que dividir por duas pessoas. Tá bem? Vamos na número quatro. Na terça-feira, no período da manhã, a professora do terceiro ano levou seus 35 alunos para o laboratório de informática. À tarde, foi a vez da professora do quarto ano levar seus 26 alunos ao laboratório. As professoras sempre pedem aos alunos que se sentem em duplas. Se é em dupla, é de dois em dois. Mas, nesse dia, o Davi ficou sem par. Ele ficou sem uma duplinha. Ele ficou sozinho. Em que classe o Davi estava? Ele estava na classe dos 35, ou ele estava no terceiro ano, ou ele estava no quarto ano, na classe dos 26? É só eu ver qual é o número par e qual é o ímpar. Par é 35 ou 26? Ímpar, 35 ou 26? Para eu saber se é par ou ímpar, eu sempre tenho que olhar o último número, tá bom? O número que termina aquele ali. No caso do 35, eu vou olhar o 5. E no caso do 26, eu vou olhar o número 6. E aí? 5 é par ou ímpar? 6 é par ou ímpar? Se o Davi ficou sozinho, sem duplinha, onde ele ficou? No terceiro ano ou no quarto ano? Pessoal, espero vocês na nossa aula online e também na aula presencial para quem está vindo. Tá certo? Um beijo, um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho